Em casa Toque, toque, toque Já vai! Quem será que tá aqui? Deixa eu abrir Deixa eu abrir Lucas, é você? Sim Bem, o que você vem fazer aqui? Bem, eu vim te chamar pra... E tomar sorvete É um convite de um dos meus amigos Ah, tá Não se preocupa Eu vou ver Se eu tenho agenda livre Bem E... Você não conhece ele Mas eu te garanto É legal Ah, tá E depois você quer passar Na academia que eu treino? Ok Só vou tomar uma roupa ideal pra isso Fica aí Ah, tem uma poltrona pra cá Se você quiser sentar nela pode sentar Ah, ok Fica aí, eu só vou me trocar e ver se eu posso Alguns minutos depois Eu posso e já estou pronta Ok Bem, eu tô indo Eu só deixei minha mochila aqui no sofá Eu vou pegar e já vou Ok Bem, deixa eu ir E eu não vou comentar nenhum Porque eu esqueci Minha mochila em casa Agora que eu me lembrei Chegando lá Lucas O que foi? Não é pra gente tomar sorvete primeiro? É que na verdade é o contrário Que o sorvete é só daqui algumas horas Então aí eu decidi chamar você pra vir aqui Ah, tá tudo bem Você tá com alguma camiseta por baixo? Pra gente, nós dois treinar Tô sim Então Vai aí Enquanto isso a gente também vai ficar Sem camiseta Sem camiseta eu vou ficar? Não Você vai ficar com camiseta por baixo Ah, tá, né? Como visto, só falta eu Bem Tá na hora Eu tô junto Então se prepara Pega e leva com ela Tá, Lucas Tá, Pedro? Pega o sim